Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo de Murder no Minecraft com o Psicopadinho Nas visão de tudo Ai meu Deus Sou que comando hoje essa parada aqui galera Então bora começar, a gente já vai deixando aquele seu like, mamata maravilhoso aí embaixo Já vai deixando a sua torcida pela gente Porque faz um tempinho que a gente não joga aqui O Psicopadinho pode estar destreinado Será que está enferrujado? Vamos assim dizer, está enferrujado Bom, então começando aqui galera Já tem a minha desculpa caso eu vá mal, tá? Então beleza, vamos começar galera Já vai deixando aquele cascudinho no joinha E vem com a gente E vamos começar essa belezura maravilhosa Sensacional de Murder aqui no Minecraft Por que está tudo escuro onde você... Ah, eu comecei lendo para a parede Eu sou o 13 Whiskers 31 Whiskers? Eu sou uma gatinha? Não, eu sou uma minazinha Sou Rimaru Rimaru? E vamos começar gente Que mapa é esse? É a mansão ou é a casa mal-assombrada? Eu não reparei, para ser bem honesto Não, sou The Haunted House The Haunted House E vamos começar Sou inocente O que você é, dona Marmotesca? Inocente Inocente Então vamos pegar esmeraldas Precisamos de esmeraldas Eu não sei galera Eu sempre tenho feito a tática De pegar esmeralda Para tentar ter uma arma E tal Mas eu não sei Às vezes eu penso que é melhor Tentar fazer a tática De se esconder, cara E largue mão Quem tentar matar Matou Tenta se virar Mas eu quero ficar escondidinho E sobreviver Para o resto da vida Porque... Sério? Porque... Ai meu Deus, já achei corpos Eu achei corpos dos... Onde, meu Deus? Amanda, você é a murder Por quê? Porque você está extremamente suspeita Aqui, ó Você é a Keaton E você é a murder Porque eu vi que tinha uma espada na mão Sai daqui, Amanda Sai Sai Nossa, Lucas Eu sou rimaru, louco Estou aqui quietinha no meu canto Que doido você, não? Ai que essa mina está... Você é a Keaton Amanda Não sou, Lucas Você não sabe mentir, Amanda Deixa eu lhe explicar isso, tá? Deixa eu lhe contar essa situação Você não sabe mentir Não, cara Como que é o seu nome? Como que é o seu nome mesmo? É 13 Whiskers 31 Ai meu Deus, já tem um cara tirando aqui Por que você está tirando? Não sei, ele está tirando Não está tirando ninguém Não está tirando ninguém Calma aí, cara Calma aí que você está com a mão nervosa Ai, mataram 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 Aê, safreola Era você, né, Amanda? Ai, só olhando o chat, cabeçudo Eu não era aquela lá que está falando Eu era o arco-íris Você era o arco-íris Eu vi Eu achei que você era outra pessoa Mas... Gente Psicopadinha Você me deixou Coupa sua Você me deixou Como que é a palavra? Psicopadinha, gente Se você for deixando dar risada Eu não acertava as pessoas Na hora que eu ria E vamos lá Com esse gritinho maravilhoso Que começa o nosso dia Muito bem aqui Maravilhoso Já começamos alegres Em perceber que a psicopadinha É uma decepção Não é mesmo, galera? Então, o dia já fica feliz Porque a história de psicopadinho Cada vez mais se concretiza E a de psicopadinha Cada vez mais se torna Uma farsa Minha, 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 minha Ah, meu Deus E eu já tô com uma esmeralda A Lucas Inocentinho Está com uma esmeralda Ah, quer um biscoito? Não, não Ah É a Kit Kat Kit Kat 13, mano Me matou aqui Sério? Nossa, velho É você de novo, Amanda? É você de novo, Amanda? Ah, essa zoeira Não Pior que não Nossa, gente Que ódio Que ódio Que roiva Que eu tenho Sua psicopadinha Tomara que morra logo também Nossa senhora Não, me ajuda Não vou ajudar ninguém Eu tava comemorando A decepção Que era a psicopadinha E de repente Ela veio e me mata Por primeiro Não solta a decepção Assim, hein Ah, as pessoas aí As pessoas aí Você tá batendo com o livro Na pessoa Mas é uma gênia, né? Mamã Mamã Desista de chocar Mamã Desista de chocar Faz essa fofa Pra humanidade Meu Deus Você desviou Não Você desviou Épico agora Agora você desviou Épico da mina Pera aí Deixa eu ver aqui Cadê? Kiri-keri Vamos lá Kiri-keri Vamos lá Kiri-keri Posso aqui A minha hora de brilhar Seja agora? Pode ser Vamos ver Será, galera? Que é a hora de brilhar De Kiri-keri? Será? Você é um Kit Kat, mamã Você tem que honrar O nome do Kit Kat Eu tenho que honrar Vamos ver Ela está perseguindo Uma minazinha A minazinha Saiu pra sala ali Ela saiu pra sala Mas tem que tomar cuidado Eu não sei onde ela está Mas tem uma arma Dando sopa ali no chão Kiri-keri Cadê essas pessoas, mamozinho? Kiri-keri Ah, uma atrás de você Errou Matou a pessoa errada Tem uma atrás de você, mamô Tem uma atrás de você Lá na sala Assim, ó Ele está tentando pegar a arma Ele não tem arma Ele está tentando pegar Ai, de novo Não Ih, calei Sério mesmo, mamô? Mas caramba, viu? Esse livro me ama Minha coisa Mas é muito burra, gente Ai, matou Mas tem o carinha ali do lado Tem o carinha aí Tem o carinha em algum lugar Eu toquei minha Cadê minha espada? Tá, tá no corpo dele Tá no corpo dele Pegou Ai, meu Deus Matou o carinha Gente do céu Nossa, eu sou muito ruim Se você ganhar essa Sério, se você ganhar essa Não é porque você é boa É porque a galera Está muito ruim, gente Quantas vezes você tentou Matar as outras com o livro, mamô? A leitura não mata Deixa eu explicar isso Piscopadinha A leitura não mata Pode ser que... Tem você e o Exalf O Exalf está onde? Ela está escondida Ela está escondida Ela está descendo as escadas Lá para baixo Vá naquele salão principal Vá no salão principal Desce essas escadas Atrás de você Atrás de você Atrás de você Não, aqui Não Piscopadinha Volta Volta Essa escada aqui Atrás de você Que é onde tem um corpo Bem na frente Ela desceu aqui Ela desceu aqui É Agora ela está bem aqui de frente Você vai descer de frente para ela Eu ganhei Nossa, pela primeira Chete do céu Dá decepção à glória, hein Psicopadinha Dá decepção à glória Dá decepção à glória Psicopadinha Não que merecesse, né Porque tentou bater nos outros Com o livro Mas eu sou muito inútil, velho É, Psicopadinha Mas seus fãs ficam felizes Que você conseguiu ganhar A partida, Psicopadinha Do jeito amando ainda Isso Fãs de Psicopadinha Comemorem Eu deixo Nossa, esse gritinho Foi um pouco diferente Foi um gritinho mais seco Mais curto Foi um gritinho mais... Eu sou o Ishiban217, né Sou o Ishiban217, né Meu nome é japonês É legal E eu sou inocente de novo Porque eu só pego inocente Vai dizer que você é murder de novo, Dinha Não, não sou da sua vez, não Eu sou... Quem que eu sou? Acho muito bom que você não seja Eu sou a Meloni O negócio aqui ia ficar tenso Eu sou porque eu fiquei tão nervosa Que eu era murder nas duas vezes Que eu nem olhei pra minha carinha De falar coisas secas Ficou nervosa porque era murder De tão ruim que... Não é que é ruim É que é emoção, sabe De você matar Tem um corpo aqui já, gente Por que que já tem um corpo aqui? Não gosto disso? Achou o murder? Quem que é? A pora A pora? Como ela é? Como ela é? A pora Ela é... Peraí, deixa eu ver como ela é Meu Deus, eu tô com três esmeraldas Ela é a culpa verde Vê de onde ela tá, mamô Só me ajuda O branco e coisas... Ah, ela tá linda Não vai se vir Ela tá muito louca, velho Olha isso Ela tá com uma irmã Tipo, de... Por que... A pora Que que eu li... Por que... Ela matou todo mundo já Já? Você tá me zoando Não Dead e... Meu Deus do céu Ela matou em tudo em menos de... Nossa, eu me mudo, eu acho A pora? Você é chita ou a pora? Não, eu tô achando me caro Tomara que o cara tenha arma Eu tava na primeira esmeralda Ela me matou Ela tava com uma coisinha de pedra já Ela deve ter um rank bom Ou é casher Ou... Ah, ela matou Matou Meu Deus do céu Nossa, gente Não Viu, psicopadinha? Viu? Não é com o livro É com a espada Eu termino Atenção do mundo também E vamos nessa E olha O que que o Lucas é? Ah, pera um pouco Inocente Noob Mas o meu nome é sensacional I stole your bagel Eu roubei o seu bagel Eu roubei Ai, já fez o carinho Eu roubei o seu bagel Bagel, pra quem não sabe Aqueles pãozão redondo gostoso Sabe, gente? Que a turma corta Que vende normalmente em cafeteria Que a turma corta Passa manteiga no meio e esquenta Que fica uma delícia Então, eu sou o cara Que rouba o seu bagel, cara Quando você não tá olhando Você roubou meu bagel? Eu roubei o seu bagel I stole your bagel Eu sou a faça Dois normotas é cultura Você aprende inglês Você aprende culinária Você aprende Você aprende tudo, cara Dois normotas é muita cultura Num vídeo só, entendeu? Você aprende como usar Corretamente os emoticos Como usar corretamente os emoticos Você aprende a função social De um livro, né? Que não é matar os outros Entendeu? Você aprende muito Você aprende muito Você aprende demais aqui Eu me amatei todo mundo Felipe, vai Meu Deus do céu Já tô ouvindo tiros Eu tô com duas esmeraldas Eu já tô ouvindo tiros Será que já sabem quem que é o murder? Faz que a mina Mas foi alguém errado Eu caí no colo do murder, velho Eu caí no colo do murder Eu caí no colo do murder É o murder que tá aqui, gente É o murder que tá aqui Me salva, carinha Me salva que é o murder que tá ali Ela vai parar pra matar aquele carinha Ela vai parar pra matar aquele carinha Ela vai me esquecer Ela vai me esquecer Não, me esquece Me esquece, filha Meu Deus do céu Vai dizer que você manda Tá bom Meu Deus, meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Ela tava atrás de mim, gente Será que eu consegui despistar? Meu Deus, eu acho que eu consegui despistar Cara, eu tava descendo a escada Eu desci a escada Ela tava ali matando as pessoas Eu caí no colo do murder Você não tem noção Ela tava ali matando as pessoas Ela tava ali matando as pessoas A gente fala que o comandante lá Ela tava ali matando as pessoas Sabe, tal Meu Deus do céu Ela tá atrás de mim ainda, velho Ela não me esqueceu Gente, gente, peraí Aliás, um Ela é Eu acho que eu tô atrás dela Não queria, querendo Mas eu não tenho arma pra matar Aliás, um É ela que Você matou? Peguei uma esmeralda e matei Para você, rapaz Dia de glória Lucas Mata Muito Cara, eu tava com duas esmeraldas A hora que ela começou a me perseguir Eu saí correndo Peguei a terceira Saí correndo Peguei a quarta Naquele cantinho Eu peguei a quinta Fiquei esperandinho Eu virei Ela tava atrás E cabum na cabeça Aí é nós que voa Aí é nós que avua Bruxão Bruxeiro bruxento Nossa, isso aí Hoje foi glorioso Hoje foi glorioso Galera, mas se vocês gostaram Deixa aquele like Meu amor Tá lindo Maravilhoso de vocês aí embaixo Que deixa a gente muito feliz Foi a nossa volta aqui no murder E foi muito melhor do que eu imaginava, hein Após algum tempinho Sem jogar aqui Achei que a gente já tá bem mais enferrujado Momo Né, a gente passou um óleo Passou um óleo E um livro também, né Então galera, se vocês gostaram Deixa aquele like Um grande abraço Falouzinho Fui Agora um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau